Meio dia e quatorze, João. Pois é, Paulo. A Petrobras anunciou nesta terça-feira o fim da paridade de preços do petróleo, dos combustíveis derivados, como a gasolina e o diesel, com o dólar e o mercado internacional. Pela regra em vigor desde 2016, o preço desses produtos no mercado interno acompanha as oscilações internacionais, ou seja, não há intervenção do governo para garantir preços menores. Muito bem. No cálculo anterior, chamado de preço de paridade de importação, o famoso PPI, que a gente ouviu falar demais, a Petrobras considerava o valor do petróleo no mercado global e também os custos de logística, como o fretamento de navios, as taxas portuárias e o uso dos dutos internos para o transporte para poder precificar o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Agora, segundo a nota oficial da Petrobras, a nova estratégia comercial usa duas referências de mercado. O custo alternativo do cliente, como o valor a ser priorizado na precificação, e o valor marginal para a Petrobras. Muito bem. E o que seria isso, João? O que seria esse custo alternativo e também o valor marginal? O custo alternativo do cliente contempla, Paulo, as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos, como explica o comunicado da Petrobras. Já o valor marginal, segundo a petroleira, é baseado no custo de oportunidade dadas a diversas alternativas para a companhia, dentre elas produção, importação e exportação do referido produto e ou dos petróleos utilizados no refino. Bem, o comunicado da Petrobras, no entanto, não apresenta uma fórmula clara indicando qual será o peso de cada fator no novo cálculo dos combustíveis no Brasil. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, falou em manter a competitividade. Na última sexta-feira, o presidente da Petrobras já havia antecipado que a petroleira devia decidir, nesta semana, sobre os reajustes de combustível e a nova política de preços praticada pela estatal. Bem, questionado sobre o novo critério utilizado para definição de preços nas refinarias, Prats afirmou que será o de estabilidade versus volatilidade. Segundo ele, o formato deverá evitar tanto a estagnação de preços quanto o que chamou de maratona de reajustes. Prats disse também que mesmo com a mudança, a Petrobras continuará seguindo a referência internacional e mantendo a competitividade interna. Abre aspas aí para Jean Paul Prats. Nós não vamos perder venda, não vamos deixar de ter o preço mais atrativo para os nossos clientes. Fecha aspas. O presidente mencionou também a produção brasileira dentro da composição de preços, citando a estrutura de escoamento, de transporte, a capacidade de refino e a fonte de petróleo do país. Muito bem, essa notícia é uma notícia que mexeu com o nosso país na manhã desta terça-feira, principalmente devido ao alto custo dos combustíveis e o que ele representa, principalmente para a inflação do nosso país, principalmente para a composição dos preços dos demais produtos, principalmente alimentos, que é a base da inflação, que é o que mais atinge a nossa população brasileira. Agora...